Falar que tem questão fácil no Enem, principalmente no segundo dia, galera, é muito complicado, né? 45 questões de matemática, física, química, biologia, o tempo correndo rapidão. Às vezes faz questões que, pô, como essa aqui que a gente vai ver tranquilamente e realmente parece ser muito tranquila. Mas lá na hora, ok? É, complica. Então eu vou aproveitar esse videozinho aqui pra dar algumas dicas também de organização e como estudar para o Enem. Beleza? Vamos com tudo, se inscreva aqui no canal, galera. Meu irmão, aqui a gente não perde tempo com, pô, na invenção de moda e tudo mais. Aqui é pancadaria de questões, é muito conteúdo, teoria. Meu irmão, a ideia é sempre trabalhar focado na resolução de questões. Beleza? E, cara, fiquem ligadões aí nos canais de membros, que, meu irmão, vai surgir muito canal de membro aqui pra vocês. Trabalho começou recentemente, mas o próprio tem gás. Então vem daí, é vídeo pra chuchu caindo toda semana aí na mão de vocês. Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. Então como eu comentei lá na introduçãozinha, galera, fazer o Enem virou quase que uma arte, né, gente? Tá longe de ser somente conteúdo. Vocês vão reparar aí, né, na playlist que já, pô, tá super preenchida pra vocês, que os temas se repetem, sim. E algumas ideias, né, algumas competências, né, estão sempre também se repetindo. Até porque a prova, ela é feita baseada em algumas principais. E a ideia da interpretação de texto, né, de esquemas e tudo mais é uma das que, pô, né, prevalecem aí. E compõem, né, na grande maioria das vezes, as questões que são consideradas fáceis. O drama é dizer que tem uma questão fácil depois de você fazer 45 questões de matemática, né, e aí você ter feito física, química, deixado a biologia por útil, tá? Então isso vale muito, galera, como uma dica pra vocês, né, determinarem a estratégia de vocês. Bom, vou fazer algo que lá na minha universidade predileta. Meu irmão, o peso na natureza é muito maior? Cara, tu não vai começar pela matemática, né? Eu tenho facilidade com naturezas e, pô, dificuldade com matemática. Deixa matemática por útil, né? Vai atrás do que vai te dar mais pontos, ok? Estabelecer quais questões são fáceis, médias e difíceis. Trabalhar em cima das fáceis primeiras, né, nessa ordem que você determinou, natureza primeiro, matemática depois ou contrário. Meu irmão, aí vai de cada um, né? Eu tô aqui trabalhando com o público e, pô, com certeza vai ter gente fazendo biomédicas, outros vão fazer exatas, alguns humanas, beleza? Então trabalhar nessa linha, galera, é importantíssimo, tá? Só que, só que você não vai trabalhar, você não vai aprender, por exemplo, determinar a questão fácil, médio e difícil. Meu irmão, quando você estiver em, sei lá, em setembro, outubro, filho, né? Isso aí você tem que trabalhar o quanto antes, beleza? Trabalhar em cima de simulados, provas antigas, cara, é importantíssimo. Vitão, basta eu estudar somente em cima de exercícios? Cara, depende também, tá? Por exemplo, a playlist que tá aí, gigantesca, pô, vai varar aí provavelmente os 200 exercícios, vai te ajudar sim, tá? Sei lá, talvez 90% da próxima prova, beleza? Com tranquilidade eu falo isso. Porém, se você não tiver o conteúdo, cara, tiver base nenhuma, cara, às vezes até vendo resolução fica complicado pra vocês. Então, né, eu sempre recomendo que organizem também os conteúdos, tá? No canal de membro do Kibir vai ter, né, essa pegada. Show? Então, é... Não, Vitão, já consigo, cara, me localizar. Então, meu irmão, você vai fazer, sei lá, jornalismo, peso pequeniníssimo na natureza. Cara, estudar fazendo questões, cara, vai ser o suficiente pra você acertar aí de 15, umas 10 questões de biologia. Tá bacana? Tá bacana, né? Pô, me ajuda, né, dentro da minha área? Pô, com certeza, tranquilo? Vou fazer medicina. Opa, quem faz medicina tem que trabalhar ali em cima das três questões que também são mais complicadas, né? Então, assim, não tem muito jeito, galera. Vai depender muito do que você tá almejando aí. Mas essa estratégia, ela é fundamental. Fundamental. Desenha uma estratégia o quanto antes, beleza? E, porra, não cai na história, né, do maluco que fala que você vai passar em medicina 60 dias sem estudar exatas, beleza? Pelo amor de Deus, eu vejo isso, meu irmão, dá até treminique, né, no coração, meu irmão. Pô, começa a dar um chique nervoso aqui, meu irmão. Vou te falar, é cada talento que surge nessa internet, cada um fala o que quer, né, fala como quer. E, filho, engana muita gente. Pelo amor de Deus, não cai em lorota, beleza? Se tiver aí querendo uma sugestão também em relação aos seus estudos, pô, manda mensagem, manda um comentário aí, a gente troca essa ideia, beleza? Então, essa questão é uma questão de interpretação. Vocês vão ver agora, ó. O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie, que não cruzam mais entre si, podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Olha aqui, essa é a parte mais importante, ó. Plantas originalmente de uma mesma espécie, que não cruzam mais entre si, podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando, beleza? Essa frase mata a questão, tá? Um pesquisador, então, realizou, ó, cruzamento entre nove populações, denominado de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídea, ok? E no diagrama estão os resultados dos cruzamentos. Aqui já são os resultados dos cruzamentos entre as populações, ok? Então, considere que o doador fornece o pólen para o receptor, beleza? Então, repara que tem uma legendazinha aqui embaixo, maravilha, tá? Isso aqui, calma aí que eu acabei cortando o nomezinho. Deixa aqui, vai ficar bonito, né, galera? Pelo amor de Deus, pronto. Deixa, né, a maçambaba, é, que eu fico um pouquinho afastado mesmo, os olhos não estão enxergando tão bem. Mas, enfim, então repara que aqui você tem a setinha, né, contínua, que é o doador para o receptor, e ele diz que a polinização, tá, induzida foi bem sucedida, ok? E aqui, na linha pontilhada, tá, o doador para o receptor, sempre apontando para o receptor, e a polinização induzida inviável nula, que cai, cai dentro da ideia, ok? Tá, que pode ser considerada, ó, uma espécie se diferenciando, beleza? Então vamos lá, em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente. Então, galera, a gente tinha que correr atrás de quem? Dentro do texto, ok? Dentro da galera que, meu irmão, não tá de forma alguma o quê? Né, é, com a polinização sendo bem, né, sucedida, beleza? Era basicamente isso. Então você tinha que procurar, né, entre as localidades, ok? E aí, é, a setinha tanto indo quanto vindo, sempre pontilhada. E onde que a gente encontra isso, galera? Né, a gente encontra aqui, ó, né, é, peti, né, e tirapina, beleza? Olha que espetáculo, tá? E a gente tem aqui, ó, em alcobaça e marambaia, beleza pura, pronto. Né, repara que as alternativas, ó, bertioga e marambaia, bertioga e marambaia, né, se você fosse analisar, repara que tem aqui, ó, né, quando doa o, da marambaia pra bertioga, ó, deu bom, beleza? Então, a gente não poderia contar com essa, tá? E aí você teria e tirapina e itapeva, ok? Então, tá aqui, ó, trabalhando com as duas, dando bom, então a gente poderia tirar aqui tranquilamente, já. E tirapina e marambaia, ok? E aí você tem aqui, ó, e tirapina e marambaia dando, porra, bonzão o tempo todo, tá? Então não tem como. E aí a gente ficaria, ó, com itarapina e peti, que a gente já tinha visto, tá? Só pra destacar aqui, maravilha, ó, com as duas, né, pontilhada, tanto indo e vindo, então realmente, né, ninguém doando aí o, o, ninguém fazendo a polinização, dando certo, ok? E alcobaça, certo, com marambaia, tá? Que tá aqui, alcobaça e marambaia, então realmente era só a leitura de, beleza? E, ó, e tirapina e olivença, tá? Olivença tá aqui, ó, tem uma setinha preta, então bateu, bonito, realmente, letra D. Viu? Questão tranquila, né, gente? Bem tranquila, mas eu gosto de tentar ser o mais humilde possível e entender vocês lá na prova, né, muita leitura, muito texto, às vezes as informações, elas não vêm tão tranquila como parece, beleza? Tá, tamo juntasso aí, tá? Dando dicas e tudo mais, né, foi mal aí pra quem ficou ouvindo muito tempo até começar a resolução da questão, mas, meu irmão, meu papel aqui também é esse, beleza? Eu trabalho como coordenador, né, tenho um curso pra vestibular, bato papo o tempo todo com alunos, e, cara, meu irmão, essa é a ideia, a gente tem que tá aqui, né, ajudando no sentido também de, né, fazer com que vocês olhem com mais carinho essa questão da estratégia de prova. Valeu? Forte abraço, até a próxima.